Depois da denúncia que o Balanço Geral trouxe aí do mofo no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, outras imagens foram divulgadas. Os vereadores da Comissão de Saúde foram até o regional ontem. Nas imagens dá pra ver aí um quarto que parece desativado, né? Com a parede com bastante mofo, umidade, outra área também com o teto bastante escuro. São imagens, assim, realmente impressionantes. O caso foi parar também na Defensoria Pública, que enviou diversos questionamentos, ainda sem resposta, segundo o defensor público Johnny Luiz Benedetti, está dentro do prazo. O Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt divulgou uma nota assaltando que todas as medidas cabíveis e possíveis estão sendo tomadas no momento. Há previsão de uma reforma e ampliação que está em fase de projeto e aguarda autorizações. Os vereadores ontem, nessa visita, os vereadores da Comissão da Saúde, eles foram até a área da cardiologia, onde teve aquela primeira denúncia da filha de uma paciente por causa do mofo no quarto da mãe dela, né? A direção disse que ali trata-se de uma construção de 35 anos, que é mais difícil fazer a manutenção, e que eles aguardam uma licitação para uma reforma maior no regional há três anos, Kelly. É muito tempo, né?